Fiat Pulse, esse é o novo subcompacto da Fiat que chega no segundo semestre. A Fiat confirma esse nome que foi escolhido aí pelos clientes numa votação. O modelo terá motor 1.3 aspirado e 1.0 turbo. O Fiat Pulse é o primeiro subcompacto da marca a ser vendido no Brasil com produção em Betim, Minas Gerais. Utiliza uma plataforma modular chamada MLA, que é uma evolução na plataforma MPU do Fiat Argo. De acordo com a Fiat, 65% dos votos do público foram para o nome Pulse. Sem divulgar muitos detalhes, ainda a marca italiana diz que o Fiat Pulse terá um entre-eixo de 2,53 metros. Esse novo Fiat deve ficar próximo dos 4 metros de comprimento. O Fiat Pulse deve custar entre 80 a 110 mil reais. A Fiat já adiantou que terá alguns equipamentos, como 4 airbags, central multimídia com Android Auto, Apple CarPlay, sem filme e compatibilidade com o aplicativo Fiat Connect Me, permitindo ligar o carro e travar as portas pelo smartphone. Também trará conexão 4G Wi-Fi em parceria com a TIM. Outra parte que o fabricante não comenta é a motorização, dizendo apenas que terá um motor turbo. Sabemos que será 1.0 de 3 cilindros, entregando cerca de 120 cavalos de potência e 20 kg de torque. Trabalhando com uma transmissão automática de 6 marchas. Outra opção deve ser o motor 1.3 aspirado de 109 cavalos de potência e 14,2 kg de torque. Já equipava o Fiat Argo e o Kronos com o câmbio manual de 5 marchas. E o inédito câmbio automático tipo CVT. A estreia oficial da Fiat Pulse começará aí nos próximos meses. Então vamos aguardar aí para mais detalhes. Mas agradeço aí a audiência de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado. Valeu pessoal.